Joga a mãozinha pra cima e grita Mais pálvora Hoje não Todos a bordo Explode o bagulho No beck de um metro onde é que eu encontro No beck de um metro onde é que eu encontro No beck de um metro onde é que eu encontro No beck de um metro onde é que eu encontro